Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alicente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Então rapaziada, hoje eu vou mostrar aí a chocadeira que eu falei aí no Instagram Se você não segue lá rapaziada, vai tá passando aí rapaziada, então vamos lá ver lá Daqui tá a chocadeira aí que eu falei aí lá no Instagram Já vai seguindo lá rapaziada, essa que é a chocadeira Eu fiz ela hoje rapaziada Tá aí ó, fiz ela hoje ó O doido das codornas já tá aí rapaziada, que eu comprei aí né Vamos ver se dá certo, tem água ali rapaziada E tem outra ali ó Aqui tá onde que saiu a coisa É isso aí rapaziada, aqui fica a luz ó A luz lá ó É aqui, vem aqui rapaziada ó Aqui na tomada né Aqui é onde que é a riba rapaziada Eu tranquei aqui pra ninguém ficar abrindo Aí ficou assim rapaziada ó É assim rapaziada, se você estiver gostando desse vídeo Rapidão rapaziada, eu vou aqui Então rapaziada ó, vou pra você ver aqui ó Aqui tem uns dois buracos ó Tem aqui ó Pera aí, aqui ó E essa aqui ó Olha como que tá aí rapaziada ó Pera Aí vai aumentando viu rapaziada, porque aqui é o termo Aí fica aqui Vai ficar aqui fora rapaziada ó Aqui eu usava rapaziada, vou mostrar pra vocês que eu fiz ontem Mas só que tava coisando demais Deixa eu mostrar ali rapidão Aqui rapaziada ó Olha ó Fiquei rapaziada ó, essa aqui é a que eu fazia Aonde que eu botei a usava, mas eu tirei daqui Olha aí ó Fiquei rapaziada Fiquei rapaziada Fiquei rapaziada Aí eu botava ele aqui debaixo rapaziada ó Rapaziada, já vai deixando aqui seu like antes que eu te esqueça rapaziada Vamos ver lá se o termômetro tá dando certo Olha rapaziada ó Olha rapaziada ó, tá aumentando ó Tá que aumenta o termômetro ó Tempo cair em 37 aqui rapaziada Pera aí Tem, então o vídeo é esse aí rapaziada Se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal rapaziada Se vocês querem mostrando aí a chocadeira aí com mais detalhes rapaziada Deixa aqui seu like e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau